Agora de uma agência dos Correios Alô meus amigos de Tangará da Serra Olha a notícia que vem chegando aqui no nosso balanço Essa agência dos Correios que está localizada Na cidade Barra do Bulgres E foi alvo de assalto Veja as imagens comigo, vai vendo As imagens do circuito interno de segurança Mostram o flagrante da ação desses bandidos Repórter Alessandro Oliveira Conta a história, balança na tela As imagens do circuito de segurança De uma agência dos Correios No município de Barra do Bulgres Mostram o momento exato em que o homem Entra no estabelecimento em posse de uma arma de fogo Ele se aproxima do caixa E aponta a arma para o funcionário Ao lado, uma mulher com medo da ação Esconde seu celular embaixo da bancada Para que o criminoso não perceba Pois ela também poderia ser mais uma vítima Toda a ação aconteceu em plena Lousudia Na região central do município de Barra do Bulgres O criminoso levou poucos instantes para realizar o assalto Tempo suficiente para ele levar uma quantia de pouco mais de 60 reais Que estava no caixa No entanto, a polícia militar agiu de forma rápida E em poucas horas conseguiu realizar a prisão do suspeito Na tarde desta quarta-feira, a polícia militar foi informada Do cometimento de três roubos na área comercial aqui do município A polícia militar da 12ª Companhia Independente Iniciou diligências e logrou o êxito em realizar a prisão de um suspeito Da arma de fogo utilizada nos delitos Bem como das munições Foi recuperada também parte do dinheiro subtraído na ação delituosa E com o suspeito foi encontrada também 13 porções de substâncias análogas à maconha Bem como um rolo de papel filme utilizado para embalar o entorpecente Além de um celular Ainda de acordo com o major O suspeito possui diversas passagens pela polícia E recentemente teria saído da prisão E estava utilizando uma tornozeleira eletrônica O suspeito possui várias passagens Por delitos como roubo e homicídio E saiu recentemente do estabelecimento prisional No qual fazia uso de tornozeleira E aí Obrigado.